Foi indo-se ao lado. Desliga a luz aí, que é pra ter uma imagem melhor. Ai, não pega nem as pantinhas. A operação é na sombração. Olha pra tudo, tá bem doido. Olha pra testemunha. Tá bravo? Tá bravo? Tem que clarear mais a Pantera e o Black. Eu falei que tem que clarear mais a Pantera. A Pantera? Ai, bateu a cabeça. Mãe, o Black parece a princesa, olha aqui. Vem ver, Tetei. O que é isso? Quem é que tá chorando? Comi, eu vou dar mais. A, o Nintese é ele. Vai, Márcia, o Nintese. Vai, Márcia. Vai, essa princesa. Agora o Black é o fete curva. É que nem a poteca, poteca. Vai na orelha da princesa e gruda e puxa. A princesa vai na... Não, não sei se corra dela. E o João, ela bruxa na casa aí. Quem? Porque elas tão pequenas. Ela vai na pele. Não tem que falar. Não para na casa. Não para na casa. Não para na casa. Tchou. 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 o pão da época o xixi o xixi a carteira da gente o xixi o xixi 3d h e e o xixi a menina falou o xixi o xixi o xixi o xixi o xixi mais pode 27 7 1 6 24 25 25 24 25 25 26 26 26 efe o o a equilíbrio a equilíbrio a roupa de leitura o o ea é o O pessoal, o pessoal, o projeto, né, que lhe...